É surpreendente o que esses criadores de skins ganham no CSGO e eu não sabia disso, até eu pesquisar e ir atrás e eu fiquei simplesmente abismado. Aqui no canal do NX CSGO eu já fiz alguns vídeos ensinando a rapaziada a criarem skins de CSGO. Não foi avançado, é assim, a ponto de ficar concluído 100% porque a minha intenção não era essa. Minha intenção era basicamente mostrar um pouco da situação e como que você pode criar skins de CSGO e por aí vai, entendeu? Basicamente eu não queria ensinar 100%, fazer a skin mil maravilhas e publicar na Valve, né? Tem pessoas que fazem isso e ganham muito, mas muito, mas muito dinheiro. Isso aqui é uma nota exclusiva da Valve, tá? Que basicamente explicou tudo pra vocês, quanto que ganha uma pessoa que é designer da própria Valve. E eu coloquei no Google o tradutor aqui porque eu não sou nem um tradutor muito bom, mas basicamente eu vou ler com vocês. Mas antes de ler, eu vou explicar pra vocês algumas coisas, alguns requisitos pra você ganhar dinheiro pra nossa criação de skins da própria Valve. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, muito mesmo, não vou nem pedir muito também não, porque é trabalhoso demais. Mas se vocês deixarem muito like nesse vídeo, se inscreverem no canal se vocês vão novo, Eu vou pensar se eu faço um vídeo completo ensinando como que vocês vão criar a skin do zero e publicar diretamente na Valve, certo rapaziada? Então vamos lá pro vídeo que hoje promete. Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO. Eu vim aqui no K-Drop e abri algumas caixas de 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com O CSGO tem sido uma força dominante no Steam por mais de uma década e tem visto sua base de jogadores crescer constantemente, ano após ano, para se tornar um jogo mais popular com o maior número de jogadores atuais na plataforma online. Inclusive ele já é, é um dos jogos maiores da plataforma Steam atualmente, que tem um jogo estável, competitivo, com o maior número de jogadores online. Nos últimos meses bateram mais de 1,8 para 9 milhões de jogadores e muita gente mesmo online jogando e etc e por aí vai. Houve muitas razões para o sucesso do jogo. Dois desses fatores cruciais foram um grande número de jogadores de todo o mundo e de nomes conhecidos do cenário profissional, que transitaram da versão do 1.6 do CS para a última interação com o CSGO, basicamente. Muitas pessoas do 1.6 chegaram e vieram para o CSGO após tudo que rolou, da atualização e por aí vai. Chegou do 1.6 e veio para o Source, do Source, entendeu? Isso aí foi chegando até o CSGO, a cama do jogo já fez automaticamente essa grande transição, como pode ser no CS2, né? Mas o CS2 creio que vai ser só uma atualização, inclusive depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, tá bom? No entanto, o número de jogadores transferidos ainda não estava nem perto do número que joga atualmente, provavelmente menos da metade de onde estão agora. Então isso é bom, porque você pode ver que o CSGO trouxe pessoas automaticamente, criou sua própria fama também como 1.6, que foi um jogo extremamente incrível, né? Principalmente pela sua época. Mas assim, resumidamente, mano, um fator que é importante, né? Que sempre se persistiu ao longo dos anos, é que o jogo nunca foi deixado correr em nenhum estágio de sua existência, certo? A cada ano havia inúmeras atualizações que melhoravam o aspecto, existe da jogabilidade ou introduziram um novo, aumentando continuamente a longevidade do jogo e o envolvimento com base de jogadores, né? Mas ultimamente, nos últimos anos, a Valve não anda trazendo muitas atualizações, pelo motivo bem claro e bem óbvio, que é basicamente o CS2. Eles estão trabalhando no Projeto Source 2, então basicamente a gente não pode ficar cobrando muitas coisas, tudo bem? Então vamos lá, ascensão dos criadores de conteúdo, que a gente precisa falar bastante sobre isso, né? Inicialmente, a atualização do Armisdells era uma pequena esquema de monetização, visto muitas vezes em outros jogadores ter diferentes editores também. E foi visto pela comunidade do CSGO praticamente da mesma forma, como uma forma da empresa ganhar mais dinheiro. Mas a Valve tinha outros as na manga. Como assim as na manga? Basicamente, rapaziada, tem muita gente que achou que a Valve só queria ganhar dinheiro, mas não era isso. A Valve simplesmente queria trazer algo inovador, certo? Que ia trazer aqui pra ganhar, pra dar dinheiro pra uns bons criadores de skins de CSGO, mano. Então, tipo assim, muita gente ficou assustada, muita gente ficou com medo de pegar pra, né, criar uma skin, buscar dedicar. Tem muito designer bom aí, mano, que faz thumbnail, que faz vídeos perfeitos, mano. Então, se você é um designer, se você sabe fazer isso, comenta aqui. Vamos ver quanto designer a gente tem hoje aí no YouTube, ou pelo menos público do DNX aí. Vamos ver se o 6 é bom mesmo. Em poucos anos, a cena em torno das skins de CSGO cresceu tremendamente. Vários mercados de terceiros, desenvolvidos com a ajuda do API, extins e negociações de CSGO, se tornaram um sucesso, abrindo caminho para os jogadores comprarem e venderem esses itens de jogo em troca do dinheiro real. Jogadores profissionais, influenciadores no YouTube e outras plataformas online, bem como anúncios extensos de mercados de terceiros, também desenharam um papel importante em aumentar ainda mais as skins à medida que lançavam a cada novo case, né? Caso. O pessoal fala caso, não sei por que falar caso. Caso é caixa. Sério mesmo, rapaziada. Caso. Imagina. Vou abrir um caso. Meu Deus do céu. Não fica legal como vou abrir uma caixa, né? Eu acho, né? As pessoas que eram céticas em pagar grandes quantias de dinheiro por itens do jogo, começaram a conversar que havia mais nesse mercado virtual do que apenas outro caminho para gastar em um hobby. Parecia uma forma de ganhar algum dinheiro de troca. Mas o potencial de ganhar dinheiro não existia apenas para quem investia em skins. A Valve estava prometendo retornos substanciais aos membros da comunidade que criassem skins. As pessoas sempre se perguntaram exatamente o quão substancial esse valor poderia ser. E embora já se passaram muitos anos, ninguém foi capaz de fornecer o número exato. E assim, de quanto que um criador de skins pode esperar ganhar com a única skin de arma se ela for selecionada para um lançamento em uma nova caixa? É importante, né? Na maioria das vezes, os criadores pertenceram de boca fechada sobre seus ganhos. Dando a impressão que a Valve implementou instritamente uma política contra falar publicamente sobre isso. Essa declaração, no entanto, foi desmascarada em um dos vídeos de OnyPixel, no YouTube. É um cara muito famoso aí. Onde ele é conversando com um criador de skins que atende pelo nome de T-Rex. O criador menciona que não existe tal política. E que eles são livres para compartilhar os valores que ganharam. Mas estão obrigados pelos termos a não compartilhar como eles são calculados. Ah, entendeu? Os artistas, então, afirmam que dependendo da popularidade do case, da caixa, o criador pode esperar ganhar uma média de 420 mil dólares por skin. 420 mil dólares por skin, irmão. É pra não. Eu vou começar a criar skin. É sério, mano. 420 mil dólares por skin, pai. Não. Não. É simplesmente absurdo, pai. Mano, se você ganhar 420 mil dólares por skin, você tá ganhando quase 2, 3 milhões de reais, meu patrão. Você fica milionário. Tá ligado? Ah, não, mano. Você tá mal. O que eu vou criar skin é hoje. Rapaziada, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre criação de skins. Se vocês deixarem muito like, eu vou explicar pra vocês como que cria skins CSGO. Já pensou, patrão? Já pensou, mano? Não vou falar nada. Ele menciona que para mais caixas populares, pode-se esperar um valor dobre ou caia pela metade para caixas menos populares. Então, andando na exposição, que a caixa não seja tão popular, você vai ganhar 210 mil. Agora, se ela for muito popular, você pode ganhar 840 mil dólares. Meu amigo, eu não vou nem falar nada não, tá ligado? O cara fez a vida dele, basicamente, com skins de CSGO. Lembrando, mano, dando uma exposição bem clara e óbvia aqui. A Valve, atualmente, ela trabalha em dólar. Então, 420 mil dólares para ela pode ser muito, mas não muito para a gente que tá aqui no Brasil. A gente que tá aqui no Brasil não é muito. É extremamente muito. Porque a gente multiplica vezes 5. Porque o dólar é real. Então, é muito dinheiro, mano. Muito dinheiro. Bom, galera. Eu queria ficar comentando com vocês horas e horas sobre skins de CSGO. Só que eu não vou ficar fazendo isso. Eu, particularmente, vou começar a criar minhas skins aqui. Se vocês quiserem me acompanhar, é só vocês se inscreverem aqui no canal. Comentar bastante que eu devo fazer aqui algum vídeo para vocês de criação de skins. Por aí vai. Se vocês gostarem e quiserem que eu faça, deixem muito like nesse vídeo e se inscrevam no canal, como eu já falei. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Valeu. E te espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho